no vídeo de hoje oi oi meus maravilindos se você não me conhece eu sou de a peça sejam todos bem vindos ao meu canal eu sou uma brasileira nordestina que veio cair aqui ó de paraquedas na suécia tenho dois filhos com sueco no meu canal eu mostro um pouquinho da minha rotina da minha vida de mãe dos perrengues que eu passo aqui com a língua sueca e no vídeo de hoje gente eu queria levar vocês para participar um pouquinho da minha rotina aqui no final de semana hoje eu preciso fazer duas coisas importantes é mudar o travesseiro das crianças comprar um pouco de coisas de cama que tá faltando aqui em casa e eu queria também passar numa lojinha de planta chamada plantógen eu preciso mudar e colocar um pouquinho de cor laranja amarelada aqui em casa para comemorar o outono né gente porque o outono tá aí com tudo e eu queria entrar as cores do outono aqui em casa eu não sei se eu vou conseguir porque o teuzinho tá aí se recuperando de uma catapora como vocês viram né a rana já tá 100% mas o teuzinho não passa mais a catapora dele tá gente ele já tá recuperadinho só que ele tá cansadinho né porque foram aí algumas noites que ele passou de coceira sem dormir e todas essas coisas e ele ainda tá assim cansadinho então eu não posso forçar muito né porque ele não não dormiu bem as últimas noites né então é isso que a gente tem que fazer hoje vamos ver se a gente consegue né a vou ajeitar cortar esse cabelo e dá um tapa na cara e quando eu chamar vocês a gente já vai tá lá tá bom mágica de adição é aquelas né pessoal bem louco que já começa o vídeo lá de fora a gente tem um monte de coisinhas para fazer hoje a gente vai começar o dia pela plantagem e olha só pessoal a gente vem em busca de algumas coisinhas laranja vermelha coisinhas de outono para decorar a casa olha que bonitinha esse aqui olha que bonitinha esse jarro olha essas plantinhas que coisa mais linda todo outono né queria umas guirlandas em alguma coisa não sei ainda o que que eu quero alguma coisa de outono acho que eu vou pegar essa plantinha aqui só que eles estão sentado aqui aí não dá nem para me eu vou por dentro você quer segurar aqui minha filha e essa plantinha tá tão bonitinha e até amarela também eu quero olhar as ideias do jardim o marido chegou agora pessoal que enquanto eu tava olhando aqui ele já foi adiantar e eu fui pegar os travesseiros e as coisinhas de cama só para adiantar aqui né então eu fiquei olhando porque ele não tem paciência de esperar muito tempo olha os cantinhos pessoal é cheio de cantinhos assim aqui cantinhos decorados eu gosto de pegar ideias aqui olha que coisa linda essa abóborazinha de louça e eu acho que é de louça e é é lindo para fazer uma decoração eu sou sou a rainha das burundanga pessoal essas coisas de casa eu sou apaixonada olha que coisa mais linda tô tentado em botar todas essas cores no jardim e olha a coisa linda com muitas abóborazinha de louça e olha que engraçada mas tão carinha viu muita ponta gente muita aí já tem coisa de natal gente acredito que já tem coisa de natal olha olha que coisa mais linda isso aqui olha só que coisa mais linda as cores que eu tô querendo pra minha sala tô querendo essas cores pra minha sala tudo bem estrelas muita luz olha o pé de limão o tamanho do sulimão o tamanho do sulimão a aborajá de natal meu deus a decoração já mudou pra natal olha que coisa mais linda é de madeira é de madeira olha a árvore de natal da disney olha que coisa mais linda então olha a alice 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 o coelho maluco esse aqui o mágico olha esse um pavão olha que coisa mais linda mas tá caríssimo 179 pra cada personagem desse esse é um pavão e mãe olha o pavão que coisa mais linda olha eu acho lindo pessoal olha o que tem também o pato Donald quer dizer ai a gatinha Marie olha o Dumbo olha o Dumbo olha as bolinhas as bolinhas olha a torre olha o papai noel mas tá muito caro gente tá muito caro mesmo eu sou mais essas árvores aqui ó neutras olha essa árvore neutra que coisa mais linda olha só tem dourada e tem prateada mãe não filho não faz isso Teozinho mãe nem pode comprar não faz isso meu filho não pode pegar meu filho nas coisas não pega ai que coisa linda isso aqui eu queria pra me colocar na minha árvore e porque você não quer aquele passarinho não quer nem o passarinho filho não é que a mamãe não queira é que a mamãe não vai comprar porque olha o preço que tá isso aqui eu sei tá caríssimo olha isso aqui gente o soldadinho olha que coisa mais rica que coisa mais luxuosa tá ali o papai mas espere coisa rosa eu acho que a tendência das árvores de Natal então desse ano vai ser esse tom aqui ó já tava no ano passado né gente mas esse ano vai vim com tudo ó esse salmão 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 Mãe porque esse gato aqui pode tirar as mãos dele e botar nas pernas aham ah porque ele tá pendurado pelo rabo vamos lá essa parte aqui pessoal só dá aquelas coisas de jardim assim ó os paletes uma mini estufa essa aqui é a madeirinha pra prender a tomate igual esse que eu vou mostrar pra vocês que é esse aqui que eu quero ó assim ó assim ó que eu quero ó isso mesmo ó quer ser planta tomate aqui e planta couve aqui embaixo ou o que você quiser salada né gostei adorei olha gente que lindo olha olha isso aqui ó meu sonho meu sonho não né mas eu queria mas não tem onde botar não isso aqui não olha acho lindo isso aqui não só não do pessoal aqui é um redondo e um pontudinho mas é caro pra dedéu eu acho bonito esse pontudinho aqui ó caro pra dedéu é mesmo ah esse aqui tá barato ó tá caro pra dedéu mesmo esse aqui tá baratíssimo aí tem esse outro aqui ó que já tá ó custando mais caro e esse aqui então que é o que eu gosto que é esse pontudinho aqui ó ó vixi Maria ai tem outras coisinhas ali pra pendurar tipo esse aqui isso aqui é bonito é filha vamos pra ali filha pra mostrar aquele ali ó cuidado pra você não barraninha pra você pendurar botar a plantinha pendurada ó olha mãe isso aí parece uma coisinha de múmia é aham olha pessoal que sonho que sonho de jardim olha você tá no seu jardim ó ó ó dentro olha só olha essa mesa isso aqui é tudo de jardim viu gente olha essa grande aqui ó as cadeiras onde é que o boyzinho já tá cadeiras bonitas né olha só olha esse aqui que coisa mais chique olha só ah não gosto desse não eu gosto daquele primeiro que eu mostrei que é um... de... 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 esse aqui esse é simples esse é lindo é lindo não 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 gosto não sei que era aquele outro lá eu gosto daquele lá não não ó esse aqui pai ó não gosto não não é muito baixinho 547 esse é bonitinho também mas é menorzinho só que o ruim que a gente não tem como não deixar fora né olha que molha eita coisa boa hein olha olha de pendurar as suculentinhas É tudo de mentira, viu, pessoal, isso aqui As coisinhas de pendurada é bonitinha Agora, pessoal, mais uma vez a gente passa aqui no shopping pra comer, né Que é uma coisa que a gente sempre faz quando a gente tá por aqui E a gente vai almoçar por aqui mesmo Vou pegar uma saladinha, uma coisa bem leve E pizza pra Hannah, que ela ama a pizza daqui, do Shopping Nova Ó, pessoal, quando a comida tá pronta, fica nesse negocinho aqui, ó Quando a comida tá pronta pra gente pegar Ó, pessoal, fui buscar o do Théo, ó o tamanho desse peixe Dois peixões, bem grandão Batata frita e esse salsa aqui, que é bem gostoso O Théo não gosta, mas a mamãe come na salada, né, filho? Sim A cara dele Não dá pra pôr as marquinhas da catapora, mas já secou, né, meu filho? Sim Eu deixei o cabelo dele assim, porque a testa dele, ó, tá cheia ainda Théo, me dá um Dá um Mas não pega mais não, porque ele já tá bom Dá um, Théo É bem gostoso esse salto A gente vai pegar lá naqueles negocinhos ali, né, as cabinezinhas lá, lá de trás ali Onde tem o restaurante Não dá muito Um filho do papai, ó É um pão de tata com uma salada dentro E o meu, que é batata cozida, é salada caixa Tem bacon, tem cebola vermelha, tem pãozinho Tudo que não presta Vamos cuidar, viu? A cara A Hannah fez pizza Tá boa, filha? Uhum Tá com carne e gostoso E gosto Uhum Bom Fim do passeio, pessoal Um bonitinho Um sorrinho Né, Hannah? Uhum Agora quem vai fechar o vídeo de hoje vai ser você, né Pessoal, se vocês gostaram, curte e comenta Aquele cheiro pra vocês E... Heidon